No complexo de alta segurança que o Banco de Portugal tem no carregado, onde estão guardadas as 176 toneladas de ouro numa casa forte, onde há a fabricação de notas, onde se acumulam paletes de notas à espera das empresas de transporte de valores, onde há um laboratório para análise de contrafações e um departamento de escolha e destruição de notas, há também um pequeno departamento, normalmente com duas funcionárias, cujo trabalho é tentar recuperar notas estragadas para devolver o seu valor aos cidadãos. Mais de 50% do superfície tem que estar disponível e tem que se evidenciar as marcas de segurança que a Nokia tem, que permite ao técnico ver, sem dúvida, que é uma nota genuína ou fragmentos de notas genuínas. Mas, posto isso, a nota é dar-lhe o valor por inteiro, portanto, uma nota de 20, mesmo que apareça só metade, é valorizada por 20 euros e é acreditado ao contravalor na conta do apresentante ou seu legítimo proprietário. Guardar notas em casa é um hábito dos portugueses que nem sempre se lembram que o dinheiro é papel e algodão que se deteriora. Entregues nos postos do Banco de Portugal ou até enviadas pelo correio, aparecem notas recortadas por crianças, passadas por engano por destruidoras de papel e, portanto, em milhares de tiras, e até descobertas durante a exumação de cadáveres. Se o numerário for deliberadamente danificado, então não é elegível para troca. Aparecem casos de notas de pessoas que guardam, por exemplo, nas fossas, que é que são casos que chegam cá num estado, como devem imaginar. Temos comidas por animais e depois, enfim, ou regurgitadas ou, enfim, sair de forma mais natural. Temos um caso que nos apareceu aqui há uns tempos muito engraçado, que foram notas que caíram em mosto de vinho verde tinto e via-se, soube-se pelos dados recolhidos que era vinho verde tinto, porque vinha do Minho, e o cheiro era inacreditável aqui a vinho verde tinto. E hoje, não sei se foi por virem cá, se não, recebemos um caso extraordinário que alguém plastificou as notas, provavelmente para guardar, só que, mais uma vez, a nota tem sempre umidade e a umidade depois, os pechinhos fazem o seu trabalho e vão deteriorando a nota, apesar de ela estar plastificada. A que vem mais é, de facto, as pessoas que enterram as notas e, na esperança, que elas fiquem iguais quando precisarem delas e as forem desenterrar, o que é certo é que os bichinhos e a umidade fazem o seu trabalho, porque a nota tem uma componente orgânica, que é o algodão, e o que acontece é que elas simplesmente apodrecem, ganham um belouro, apodrecem e chegam muito deterioradas daqui. Temos os incêndios, que é uma outra grande causa de deterioração das notas, sendo o caso mais mediático, os incêndios de 2017, em que nos chegaram aqui milhares de notas para valorizarmos, quer das pessoas que tinham em casa guardado e que herdeu nos incêndios, quer de empresas, sendo cá histórias de um empresário que nos ligou a perguntar quando é que nós valorizaríamos as notas que ele enviou para cá, totalmente carbonizadas, porque tinha que pagar os ordenados às pessoas que ficaram sem nada e foi uma situação muito delicada e que para nós honramos, naturalmente, ter participado ou poder aliviar um bocadinho o sofrimento daquelas pessoas. Recentemente, com receios dos sismos e dos efeitos de eventual lava na ilha de São Jorge, nos Açores, muitas pessoas tiraram dinheiro de casa e, ao perceberem o estado de degradação das notas, muitas vieram parar ao Banco de Portugal para serem valorizadas. Cabe agora aos funcionários compor o puzzle.